E aí galera, vamos pra casa, que é ruim demais Caraca, mano, tá muito forte A Pai Binge chegou O show vai começar Aumenta o som A Pai Binge chegou Vem com a gente Vamos gritar Pai Binge, yeah Olha como a gente começa o dia aqui O que tá acontecendo aí, deixa que eu ajude você Porque a vó tá... Vai levar, vó Nossa, aguenta, vó A TV só tá passando sobre o furacão, galera E ó, vai aumentar a categoria 5 Aumentando pra categoria 5 A gente já tá colocando aqui na frente, galera As areias, né Tamo ficando bem preocupado, então A gente vai colocar as areias aqui na frente da porta Tá, como que tá o tempo agora Começou a chover já E a gente vai colocar aqui pra tampar a entrada Porque aqui a gente tem um lago na frente de casa Um lago atrás e pode dar largamento, né? Então é bem perigoso A gente tá ficando bem preocupado, né família? Porque esse furacão tá chegando a nível 5 Pra vocês entenderem o nível 5 É a categoria mais forte Só que, em teorias, a hora que ele bater Na costa, ali nas praias É pra ele já cair É uma categoria Já cair pra 4 E chegar aqui em Orlando Que é o centro da Flórida Uma tempestade Assim a gente espera Tem que ficar atento Isso é pra acontecer amanhã Meio dia, mas pode ser que ele chegue antes Porque era pra chegar amanhã às 8 da noite Já mudou pra meio dia Então a gente tem que ficar muito ligado, né? A minha mãe e a minha sogra, galera Tão morrendo do coração Tão morrendo do coração, guys Mas... Vamos lá, vamos lá Calma, mãe, te ajuda Calma, não tá chegando agora Já deu, já deu lá Não tá chegando agora Tem que distribuir Tem que distribuir Um pouco lá na frente, um pouco aqui atrás, isso? Isso Tá com medo, mãe? Não, Deus não comando, senhor Não tá com medo Não, Deus na frente, hein? Foi de acordar agora lá E batendo na porta Categoria 5, eu vou Eu vou correr pra casa do namorado Ficar com ele A gente não tiver Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Galera, ó Abri aqui Aqui a gente esvaziou aqui Tipo, tava lotado de coisa Aqui é embaixo da escada, tá? É a área mais segura da casa Feito pra isso Colocamos aqui já os colchões de ar Caso a gente precisa vir dormir aqui Capacete E isso aqui eu vou tirar Pra gente parafusar Que aqui é pra colocar Um estoque de comida Mas isso aqui é capaz De ainda machucar, entendeu? Atrapalhar E aqui a gente vai colocar os colchões Pra ficar junto com as crianças E tal E todo mundo dormir aqui Tipo, é a área mais segura da casa Que é pra ser, entendeu? Então é isso, galera Vamos mantendo vocês informados Eu vou sair agora Andar pela chuva com o patinete Pra vocês verem Como é o condomínio E como tá os lagos Pra vocês entenderem Como que é isso, tá bom? Então deixa o like Se inscreve Ou melhor Se inscreve Pra fazer parte Fazendo mais mentira Do YouTube E não esquece, galera Muito importante Segue o nosso Instagram Que a gente vai botando informado Lá em que é real Nos stories, tá? Sobre o furacão Lá sai mais rápido Você tem que digitar E tudo mais, tá bom? É isso Vai também vloga Começou Vloga no vloga Galera, começou a ventar demais agora E eu vou lá Trancar a garagem Pra evitar que a porta da garagem abra Tá ventando muito já Muito Aqui tem uma travinha Vou trancar Essa trava aqui desse lado Ela não encaixa certo E aí a gente tem um problema Porque ela não tá encaixando certo E o vento bate E chacoalha aqui a porta Eu espero que só a trava Daquele lado dê certo Consiga segurar a porta Agora tenho que passar na chuva aqui Pra voltar lá Os sacos de areia tão ali A gente ainda não arrumou na porta Olha que tá muito vento Tá muito vento Muito vento Galera, já vou filmando pra vocês Aqui tava em live Acabou de cair a luz No break segurou Apitando no break Olha o barulho que tá fazendo Acabou a luz Mas a luz tá acesa Por causa do no break Olha o barulho que tá fazendo No break parou Tudo tá segurando aqui Os computadores Desligou tudo Queda de energia Furacão O Ian tá chegando Olha isso galera Acho que vocês não vão conseguir ver direito Acho que só se apagar a luz Com a luz Olha lá Agora consegue ver Olha a força Olha a chuva Olha os carros ali mãe Vocês conseguem ver o vento lá Olha a chuva A força da chuva Tá muito forte Galera Eu vou filmar pra vocês Eu vou me arriscar Vou ali fora filmar pra vocês Pra vocês verem Eu nunca vi uma chuva dessa Tão forte assim Né mãe? Sim E é engraçado Que deu pra ver Que ele tá vindo né Eu não sei o que tem que fazer Ele tá pitando Nunca aconteceu de acabar a luz aqui A casa não acabou a luz? Então a casa deu uma queda geral Assim caiu tudo E daí voltou Eu não sei Acho que algumas áreas Estão sem luz Algumas áreas estão com o moço É a gente já tá coberta Tô pegando tudo A gente já tá protegida Quem é isso aí? A Sophie já tava até lá embaixo No esconderijo dela Tá, já pegaram a lanterna já? Pera, eu vou pegar a lanterna Ali no quarto É bom a gente já ficar Na parte de baixo da casa Porque assim Ele tá já na direção daqui Ele vai demorar Pra ele passar por nós Vai só ser depois Do meio dia da manhã Vai ser a noite toda assim A noite toda assim Tá, eu preciso guardar no PC também Guardar as coisas de valor, né? É, é verdade Tá bom, bora lá galera E daqui a pouco a gente vai Aparecer lá em fora Em 3, 2, 1, bora Bora galera Vamos se preparar Vou filmar lá fora pra vocês Galera, vamos colocar aqui já o capacete Caso voa alguma coisa ali fora Nossa, mas capacete apertado A gente comeu uma A criança de 2 anos Chega a cabeça dele Então, parece o seguinte Ele chegou categoria 4 Lá em Fort Myers Que é o litoral aqui Da Flórida Eu moro e meia daqui de casa Coloca editor Como é que tá lá os vídeos Tá desse jeito Tá tudo debaixo d'água Tá, a água invadiu tudo lá Alagou todas as casas E tá vindo agora pra cá Parece que durante toda essa noite A gente vai ter vários tornados E muito vento E muita chuva Acho que não vai caber a capa Mais o capacete A cabeça dele Agora eu vou filmar com a GoPro Galera, deixa eu ver Pra cima, pra cima Pronto, linkou o editor Bora, agora eu vou lá fora Vim comigo, mãe É, toma cuidado Não fica muito perto do chanel Os sacos aqui, galera Já tão aqui Esses sacos A galera tava perguntando No Instagram Pra que que serve É pra não alagar a casa Pra tentar Fazer uma barreira contra a água Isso, é isso, galera Agora eu vou dar uma olhada Vou filmar pra vocês Vocês vêm comigo Aqui agora, beleza, galera? Vem comigo aqui Vou filmar aqui pra vocês Pra vocês verem como que tá aqui, tá? Tá muito forte Olha o vento Olha o vento, galera Tá muito forte mesmo Olha isso Olha a força das árvores Galera, a força das árvores Tá absurda Olha isso Olha isso, Fabinho Caraca, mano Tá muito forte mesmo, cara Olha isso Tá muito forte, cara Olha, galera Vem comigo pra casa Errou demais Caraca, mano Tá muito forte Vocês viram isso? Caraca, velho Tá forte demais, galera Eu quase voei, cara Tá muito forte o vento O barulho do vento Tá muito alto Tá muito forte Muito forte Nossa, sério Você precisa ver Eu quase voei Nossa, nossa Vamos que a gente tem que reforçar Toda a casa É melhor a gente ficar Dentro daquele quartinho É bom, né? É, vamos terminar De fazer tudo Que a gente tem que fazer A gente já encheu a banheira Que é pra ter água Que é pra qualquer água As lanternas estão carregadas Agora a gente precisa proteger Os eletrônicos Sim, precisamos proteger Os eletrônicos Os documentos já estão guardados Dentro de saquinho plástico, né, mãe? Isso, já tá separado Já tá guardado Dinheiro também É isso, galera Orem por nós Comenta aqui Deus abençoe Que a gente vai estar dando Coraçãozinho pra todo mundo Deixa o like E fica ligado no nosso Instagram Siga o nosso Instagram Que a gente tá postando lá tudo Em tempo real Como que vai ser o furacão E como vai ser depois também, né? É nóis Bora Galera, já estamos escondidos aqui, né, Sofie? Sim A gente vai ficar aqui na nossa casa Já aqui, escondido A mãe e a Ashley vão dormir aí Do outro lado Que vocês não estão vendo com a câmera E é isso E a avózinha, a sogrinha A gente vai colocar ali fora, né, mãe? Vai, mãe? Não, lá fora não Ela fica do meu lado Vai ficar do teu lado aqui? É, na verdade a Sofie falou assim Que o lugar da avó vai ser aqui Do lado dela Não, daí você vai ficar comigo do outro lado Que não tem Pelo chão Mentira, tinha uma ideia Eu vou pegar uma coberta E um travesseiro pra vocês Dê um e-mail junto Ali do outro lado? Uhum Muito bem Então é isso, galera Comenta aí Deixa o like Deixa o like pra gente ficar vivo Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo, né, mãe? É Ativa o sininho das notificações E faça parte da família Mais com medo de... Do YouTube Nossa, eu nunca vi isso E ó, e ó, e ó, e ó Aqui, ó Se precisar de alguma coisa Dá pra ligar isso aqui, ó Nossa, eu nunca vi É a polícia É a polícia, a polícia Tá chegando, a polícia Mentira Nossa, eu nunca vi isso, galera O quê? Nunca vi isso É, tipo, furacão Ah, então tá bom, galera É, nem eu e nem o pai Ninguém viu Nem a avó Até o próximo vídeo, galera E assim que voltar a internet A gente posta pra vocês Voltar a luz A gente posta pra vocês Então se inscreve, ativa o sininho E segue nosso Instagram Que a gente tá postando em tempo real lá, tá bom? Beijo, galera Tchau pra vocês Tchau, deixa o like Deixa o like Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho Escreve no canal